sem adição de caramelo para uns 60.3 eu acho que é, nossa é Amigos do Malte, eu sou o Carlos Henrique este é meu canal Whisky Review e hoje nós estamos aqui para falar da Gleam Livet e especificamente hoje nós vamos falar do Gleam Livet na Durra então isso daqui é um whisky Cask Strange 60.3% e ele é maturado em barris First Fill Cherry Cask então eu já vou tirar ele aqui para vocês verem ele vem assim na embalagem bonita, está vendo? bem legal eu já falo um pouquinho da caixinha um pouquinho do whisky, deixa eu só pôr ele para descansar e aqui gente, eu deixei para abrir esse daqui com vocês, eu comprei lá na Gleam Livet quando eu fiz agora a minha viagem para Escócia olha que delícia tirar com bastante cuidado colocar um pouquinho aqui para ir descansando e aí a gente fala um pouquinho do whisky da embalagem, da garrafa aqui né eu vou pegar o meu copo de água aqui um copo d'água porque esse whisky como ele tem 60.3% vale a pena você jogar um pouco d'água também para ele tirar essa camada de óleo que fica em cima abrir um pouco os aromas e os sabores também já vem bom gente já trouxe a água então vamos continuar esse daqui é o Naduha ele é 60.3% como eu já havia dito Naduha do gaélico quer dizer natural tem essa informação aqui na caixinha esse Naduha aqui ele é um Cask Strength oloroso ou seja e first few o que que quer dizer é que ele foi envelhecido em um barril A-Cherry oloroso de primeiro uso nunca tinha usado ele antes então você vai ter muito mais sabor na maturação desse whisky aqui havia uma versão desse oloroso aqui Cask Strength que era de 48% mas eu não vi mais e assim 48% Cask Strength o que me leva a crer que ele tinha ficado um tempo a mais de maturação do que esse daqui que tem essa graduação alcoólica mais alta porque geralmente o whisky quando ele é tirado direto do barril ele sai com uma graduação alcoólica mais alta e eles colocam um pouco de água para baixar a porcentagem só que o que era 48% também havia escrito Cask Strength ou seja direto do barril não havia adição de água não bom é uma caixinha bem simples trazendo as informações dela como eu já falei aqui na frente vem escrito a definição de NADUHA que é natural tem uma ondulação aqui na frente essa cor eu acho meio sem graça eu acho que para isso eles podiam colocar uma cor diferente acho que chamaria mais atenção bem simplesinho eu mostrei para vocês que ele vem com uma capinha de cera em volta um tipo de capricho que faz diferença na minha opinião mostra um pouco mais de cuidado com o cliente e aqui deixa eu deixar ela aqui e aqui a gente tem a garrafa está dizendo aqui que foi engarrafada em novembro de 2017 porcentagem e é o que falei é um whisky que ele vem direto do barril só que assim por ele ter sido envelhecido em barris first fill valoroso você tem muito mais sabor nesse whisky aqui e aí entra naquela velha discussão de ah mas é um nas os nas geralmente não tem tanto sabor quanto os envelhecidos isso é muito relativo gente porque eu já falei em outros vídeos até se você pegar um de repente um whisky com idade com idade declarada sei lá 12 anos ou 15 anos dependendo de qual foi a destilaria se eles usaram barris de segundo terceiro quarto uso você vai ter mais tempo daquele whisky maturando dentro do barril só que o resultado final pode ser igual ou inferior a um nas que foi colocado num barril first fill um barril que nunca havia sido usado antes então esse barril tem muita característica ainda do 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 cherry oloroso que fica na região da espanha né fortificado que a gente fala qual que é a diferença desse vinho para os outros na produção dele não muda nada praticamente nada com exceção que eles colocam um aguardente na hora de fazer a fermentação desse whisky ele tem uma proporção alcoólica maior e assim você tem o cheirês fino e e oloroso o fino ele é para você tomar a hora que você compra ele você já deve tomar o vinho e o oloroso você pode deixar ele um bom tempo na garrafa ainda lá envelhecendo que não tem problema porque diferente do whisky o vinho pode envelhecer na garrafa e nós vamos provar aqui esta belezinha ver se vale a pena é uma garrafa de 700 ml a de 48% ela vinha com 1 litro você tinha mais whisky ainda é um whisky sem adição de corante sem adição de caramelo também não é filtrado a frio você tem essas informações nele e é isso comprei lá na destilaria mesmo da GreenLivet e resolvi abrir aqui com vocês para a gente fazer o review e ver se é um bom custo-benefício então vamos ao que interessa vamos começar vendo a coloração a coloração ele é um cobre obviamente porque foi envelhecido em Barris A Sherry então você consegue você tem essa característica de coloração mais âmbar mais mais cobre e por ser um vinho nas ele tem até uma coloração boa ele não é muito escuro não mas ele tem esse cobre partindo para consistência do uísque a oleosidade tem uma oleosidade boa você vê que coroa de lágrimas está se formando aqui descendo lentamente mas são umas lágrimas fininhas não sei se é tão oleoso assim não vamos analisar na hora de sentir os aromas sentir os aromas não desculpa sentir os sabores quanto aos aromas não ele é um uísque forte 60.3 ele é realmente forte você tem um amadeirado aquele adocicado característico do Sherry ele é presente aqui frutas secas frutas cristalizadas e ele é bem forte ele chega até a ser um pouco agressivo no nariz devido a a graduação alcoólica ser alta não que o álcool você sinta o álcool agredindo você sente a potência alcoólica você não sente o cheiro do álcool você sente o cheiro do uísque mas é forte é um uísque forte mesmo então você tem um pouco aqui de ameixa seca amêndoa sente um pouquinho dos aromas da cevada aqui ele é bem perfumado gente ele é gostoso mas não é uma explosão de aromas não é ele é bem equilibrado sabe porque você sente esse doce você sente essas características do cheiro você sente ameixa seca sente uva passa sente um pouco de castanha de amêndoa também sente um pouquinho do aroma amadeirado do barril bem gostoso gente agora vamos aos sabores ok saúde olha sabe o que eu tinha dito dele nos aromas você sentiu assim as características do cherry mas não ser uma coisa muito forte você parte pro paladar aí meu amigo aí você tem o gosto do cherry muito bom impressionante você sente esse sabor muito característico do cherry das frutas secas ele tem um certo apimentado e o que eu achei que ele estava que ele tinha um pouco de agressividade não de forma negativa nos aromas eu acho que no paladar ele é mais equilibrado é impressionante pra um 60.3 eu acho que é nossa extraordinariamente equilibrado isso aqui é muito cherry realmente pode parecer óbvio falar é muito cherry envelhecido no barril barril de cherry mas você tem muito whisky aí que fala que é envelhecido em barril de cherry e você vai tomar e você fica tá bom ele tem um pouco de característica mas não é isso aqui pra mim não é um cherry isso aqui é cherry é gostoso nossa sensacional você sente os aromas do cherry mesmo você sente aquele apimentado característico do barril de cherry ele é gostoso ele é equilibrado tem whisky que você sente mais característica às vezes do barril do que do cherry em si porque muitas vezes o whisky é envelhecido no barril que já foi mais usado então você tem já saiu muito dos aromas e sabores que tinham naquele barril do cherry foram absorvidos por outra maturação e você percebe menos você acaba percebendo mais o tanino do barril entendeu e esse daqui não ele realmente você tá cara isso aqui é um cherry legítimo uma delícia tô impressionado minha impressão dele é muito boa ele tem uma cremosidade uma certa cremosidade na boca não excessivo mas por um whisky sem idade declarada é olha eu estou impressionado positivamente esse daqui muito bem feito tem câncer apimentado um pouco de especiarias nossa eu realmente tô assim surpreendido de forma positiva com esse whisky aqui esse whisky aqui ele entrega muito mais em sabores do que em aromas tem uns aromas interessantes bem equilibrados mas o sabor meu amigo Charlie Brown sensacional vou tomar mais um pouquinho gente saúde cara ele ele é forte mas como eu falei eu acho que com 60.3 ele é forte mas não é agressivo você tem muito nossa Sherry aqui frutas frutas cristalizadas chocolate super delicioso a finalização dele é apimentado você continua com o oloroso e no final você vai ficando com uma picança bem leve na sua língua um adocicado gostoso sabe ele deixa a sua língua seca então você vem com aquele retrogosto você começa a salivar sentindo o gosto do uísque muito bom gente realmente sensacional agora eu vou jogar um pouquinho de água porque é bom você jogar um pouquinho de água pra tirar essa camada oleosa que fica em cima sentir um pouco mais dos aromas abrir um pouco mais dos sabores também e eu vou experimentar aqui agora pra ver como é que vai ser vamos lá com os aromas jogando um pouquinho de água pra abrir os aromas eu consigo sentir melhor o aroma da cevada maltada o adocicado persiste consegue sentir bem o aroma do malte agora vamos aos sabores saúde você consegue sentir mais o adocicado do malte as frutas secas e as frutas cristalizadas ameixa passas ficam mais de fundo e dá pra sentir um pouquinho melhor o chocolate mas assim fantástico gente muito legal a experiência é... recomendo muito comprar esse Green Liberty na Durra aqui é... aquilo que a gente tava falando dos whiskeys sem idade declarada né... é um whisky que não tem idade declarada mas tem muita qualidade assim como eu digo que tem um whisky com idade com idade declarada que não é legal que não... tem whisky que não tem idade declarada que também não é legal então é tudo uma questão de analisar como é que foi feita a maturação os barris que foram usados uma coisa que eu também falo em outros vídeos é... que as pessoas às vezes ficam perguntando Carlos como é que eu tenho que tomar o whisky e tal cara o... o whisky é seu você toma como você quiser a questão é você respeitar a forma que os outros tomam entendeu se o cara quer tomar ahn... de golada meu misturar energético é... sei lá água de coco e... agrada então você tá tomando da maneira certa você quer tomar puro porque te agrada ótimo você quer tomar sentindo os aromas e sabores tentando descobrir as notas de degustação ótimo o importante é você tomar da forma que te agrada que te faz feliz sabe você não tem que tomar o whisky da forma que os outros dizem que você tem que tomar sabe aquela conversa de põe gelo não põe gelo põe energético não põe energético eu assim gosto de sentir os aromas e sabores porque é um hobby pra mim eu gosto se você gosta eu acho que puta um whisky legal pra você sentir isso se você quer tomar porque você acha ele gostoso tá certo também sabe você quer colocar um pouquinho de água porque tá forte coloca quer colocar gelo porque sei lá porque tá quente ou porque você gosta de pôr gelo toma o jeito que você quiser eu gosto de tomar sem gelo gosto de sentir os aromas e sabores dependendo do whisky eu não gosto de colocar gelo porque ele pode omitir um pouco de aromas e sabores então na verdade eu vejo custo-benefício sempre pra mim tudo é custo-benefício custo-benefício na hora de comprar do jeito que foi feito que foi maturado da forma que eu vou tomar tipo ah não vou pegar um whisky muito caro e colocar gelo dentro porque o que ele tem pra me oferecer ali de aromas e sabores eu não vou sentir mas isso é uma característica minha o meu jeito de tomar não quer dizer que seja o jeito certo o jeito certo é o jeito que você gosta de tomar então assim toma o seu whisky da forma que te agrada mais sozinho em casa sentindo os aromas e sabores num lugar reservado com os amigos descontraindo conversando bastante ah fazendo uma roda de degustação ou fazendo uma roda que nem a gente faz no clube do whisky todo mundo leva uma garrafa diferente a gente vai sentindo sabores mas ninguém fica falando hum sabor use ah que nem eu vi outro dia no whisky creme brulee creme brulee não cara isso daí faz faz você sozinho na sua casa se você estiver afim mas é eu acho que a questão é cada um respeitar a forma que o outro toma e ser feliz se é uma bebida que te agrada meu amigo seja feliz então é isso gente curtam o canal compartilhem agora que o vídeo está acabando aproveita e dá um like para divulgar mais o canal se você seguir o canal eu estou colocando sempre vídeos novos aí e eu estou gravando uma sequência agora para ir colocando também novos vídeos aí que eu tinha ficado um tempo sem gravar porque é trabalho obrigações enfim não é sempre que eu consigo gravar mas eu sempre vou estar atualizando vocês se eu tiver alguma novidade que eu souber de alguma destilaria também tem também tem meu canal no instagram que é whisky underline review underline brasil para você também achar o meu canal a minha página no facebook é só colocar na internet arroba whisky review brasil tudo junto que já aparece se você quiser falar para um amigo seu para ele achar no youtube fala para ele colocar canal whisky review brasil que ele acha se colocar só whisky review brasil aparece em diversos outros canais agora se coloca canal whisky review brasil o meu já aparece lá enfim é isso gente um abraço para o pessoal do clube do whisky eu sempre falo aqui a comunidade no facebook com vários caras colocando bebidas bebidas não vários whiskys diferentes passando as suas impressões conversando a respeito da bebida quem tem paixão para o whisky está na comunidade do clube do whisky e é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo excelente whisky vai entrar para a minha lista de favoritos aqui vejo vocês na próxima um forte abraço tchau